Até o Tucupi, com o chefe Cláudio Procópio. Foi a quarta-feira mais gostosa do Rádio Amazonense chegando pra você aqui na Band News Difusora FM até o Tucupi com o chefe Cláudio Procópio que começa e ele já tá linkado, já tá conectado com a gente vai trazer dicas deliciosas pra você que acompanha a nossa programação. Já faz assim, prepara o papelzinho, prepara a canetinha ou põe o celular pra gravar acompanha atentamente aqui as dicas que ele traz pra gente. Boa tarde, chefe Cláudio Procópio, seja bem-vindo a mais uma quarta. Olá, Alex. Olá, Thaís, minha querida. Bom, aproveitar o ensejo aí e parabenizar o Ricardo Chaves e a equipe aí, né? Levando o nome da Band News Difusora Amazonas aí pra nível nacional. A gente fica muito feliz quando a gente vê o reconhecimento do povo aqui do Norte, Nordeste, nível nacional. Às vezes a gente não temos esse reconhecimento, né? E sempre fica no eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E quando sai um pouquinho, ficamos muito felizes. Parabéns aí toda a equipe, Band News Difusora. Realmente, ele concorreu aí com grandes nomes do jornalismo no Brasil, inclusive com grandes veículos também aí do Sul e Sudeste e acabou ficando aí como finalista. E a gente aqui também parabeniza ele, né? E tem orgulho de tê-lo conosco. E a gente vai seguindo aqui também, mantendo esses talentos que surgem e tem um grande futuro aí nesse mundão louco que é o nosso jornalismo. Chefe, você está na taberna neste exato momento? Sim, estou na taberna. Estou aqui no primeiro piso do mercado Adolfo Fuguesboa. Lembrando, Alex e Thaís, minha querida, que vamos abrir dia agora, próximo domingo, Dia das Mães. E essa receita que vamos estar dando a dica hoje, ela vai estar disponível no domingo do Dia das Mães. Eu até aproveito em sejo, Alex e Thaís, se me permitem, de a produção da Band News, se puder reproduzir depois essa receita aí nos portais da Band News, porque muita gente me fala, olha, chefe, eu adorei e depois eu vou procurar lá para poder ver com mais tranquilidade. Então pode ter pessoas que no domingo não sabem nem o que vai fazer para o Dia das Mães e dá uma olhada lá no portal, vai estar a nossa receitinha lá. Com certeza, chefe, bacalhau Amazonas. Zé do Pipo nada mais é que uma receita de bacalhau português, mais adaptada para o nosso pirarucu seco, que é o nosso bacalhau da Amazônia, né, chefe? Fica à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para Thaís. Thaís, que é uma excelente cozinheira. Thaís, você sabe por que se chama Zé do Pipo? Não faço ideia, chefe. Eu estava ansiosa na pergunta que até questionei. Por que Zé do Pipo? Qual a graça? Eu fico já esperando essa resposta toda, não faço nem ideia, né? Olha só, em 1960 existia um comerciante em Portugal, em Porto mesmo, que criou essa receita. E na verdade em Portugal se chama bacalhau na nata. Na nata que é o creme de leite, né? Que é a tradução, eles fazem esse bacalhau com creme de leite e estão o nome José Antônio do Pipo. Aí ficou simplesmente Zé do Pipo, desde 1960. E houve nessa ocasião um concurso de diretores lojistas, na época, né? E ele foi o ganho, o vencedor. Então ficou realmente uma coisa conhecida nacionalmente, né? Em Portugal, devido essa receita ter ganhado esse prêmio. E eu faço essa receita há anos, podemos dizer assim, trabalhando há mais de 32 anos na área de hotelaria. E simplesmente hoje fizemos uma adaptação do bacalhau para o nosso bacalhau amazônico, que é o pirarucu seco, que eu amo de coração. Para quem não gosta do pirarucu seco, né? Então a gente fizemos essa adaptação que você vai estar comendo ao invés de bacalhau, vai estar comendo o nosso bacalhau do Amazonas, que é o pirarucu seco. E com certeza com um precinho, né? Não sei, Thaís e Alex, sua mãe falavam isso, mas minha mãe sempre falava, ah, isso está mais caro do que bacalhau. Você está cheirando o bacalhau, porque está muito caro. Então, desde quando eu conheço por gente, o bacalhau sempre foi caro, né? E a gente tem uma oportunidade para ter uma receita simples, barata, com o nosso bacalhau. E quando a gente falava que era barato, era preço de banana. Mas agora não dá mais para falar isso, chefe. Aliás, não dá para falar preço de nada. Porque é só se falar moeda de outro país que seja desvalorizada frente ao real. Verdade, Thaís. Querida, a banana está... O preço assim, banana verde, que eu uso muito banana verde aqui, né? Que é chamado boas-vindas. Quando o cliente chega aqui à mesa, tem a banana verde chips. Teve um aumento assim... Nossa, você compra hoje três bananas por 10, 15 reais, para ter uma ideia. É um ovo tão real, chefe. O prefeito, né? Um abraço aí, o prefeito Davi. O prefeito errou lá o preço do ovo, né? Ele falou 50 centavos. Eu quero ir nessa taberna, chefe. Quando o prefeito falou 50 centavos, eu falei, Davi! Davi, almeida, meu amigo. 50 centavos foi há muito tempo atrás. O ovo está muito mais caro. Um beijo no coração do nosso prefeito aí. Vamos já. Vamos à receita simples, fácil. E você, dona de casa, você que não é dona de casa, você que quer fazer uma receitinha para a tua mãe, para o teu pai, aí nesse final de semana. Uma pergunta que eu esqueci, que eu abri o programa fazendo. Tá aí, sua mãe é viva? Alex, sua mãe é viva? Sim. Sim, sim. Ah, graças a Deus. Então, valorize muito. Mamãe já está lá com o papai do céu, mas a gente guarda aqui no coração. Retorno à sua casa. É, a mamãe é uma benção, né? Minha mãe foi uma benção na minha vida. O que eu sou hoje, eu tive uma incentivadora, uma pessoa que me ajudou muito, que foi a minha mãe. Analfabeta, criou sete filhos, uma pessoa que é doméstica. E, nossa, graças a Deus, eu dei muito orgulho. Vamos lá. É, receita Zé do Pipo, muito simples e fácil. Você vai utilizar, não posso falar muito da minha mãe, Thaís e Alex, eu começo a chorar, que eu me recordo das boas recordações de mamãe. Então, esse bacalhau, infelizmente, eu não vou poder fazer com mamãe, porque mamãe não está mais aqui, mas você que tem sua mãe viva, muito fácil. Quem está acompanhando aí pelo vídeo, está vendo. Você vai precisar, receita simples e fácil, pessoal. 400 gramas de tirar o cu seco. Aí vai uma dica, como eu faço para tirar o sal do pirarucu? Muito simples. Água fervente, deixa a água ferver, joga o pirarucu seco. Joga não, né? Vamos colocar. Coloca o pirarucu seco dentro da água fervente, depois que a água estiver fervendo, e separa ao lado da água fervente, uma água super gelada, com gelo dentro, se for possível. O que você vai fazer? Você vai tirar o pirarucu seco e colocá-lo dentro da água com gelo, vai dar o choque. Se nesse primeiro momento você perceber que ainda está com um pouco de sal, não tem problema. Você não retorna ele para a água. Você vai trocar essa água com gelo para uma outra água com gelo. Você fazendo duas ou três vezes isso, você vai conseguir tirar 70% do sal do pirarucu. Então, você vai colocar 400 gramas de pirarucu. A receita básica é essa, 400 gramas de pirarucu. Você vai precisar para essa receita três ovos, aí fica a critério, né? Três ovos. Pimentão vermelho, pimentão verde, aí fica também o seu critério também. Creme de leite, muito simples. Para essa receita que a gente está acompanhando pelo YouTube, está vendo? Então, uma travessa que pega aí 450, 500 gramas de proteína, eu utilizei uma caixinha, dessa caixinha de creme de leite, tá bom? Azeitona, você vai precisar aí de 150 gramas a 200 gramas de azeitona. Cebola, alho. Separou todos esses ingredientes, pessoal? O pirarucu seco já está de salgado, podemos dizer assim. Em uma panela, você vai colocar o pirarucu numa frigideira com todos esses ingredientes. Lembrando, vamos colocando os ingredientes aos poucos, porque se você colocar os ingredientes logo do início e ir mexendo, o ovo vai todo esparar, a azeitona vai ficar toda despedaçada, e isso você não quer. Então, eu separei aí, podemos dizer assim, para quem está acompanhando o YouTube, está vendo as fotografias, eu coloquei os ovos, azeitonas, batatas, para poder aparecer, porque se eu colocasse dentro, é tipo um escondidinho. Se você colocasse dentro, embaixo da nata, do creme de leite, as pessoas não saberiam os ingredientes que vão. Então, quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo, vai o ovo, vai a batata cozida, você vai precisar de três batatas, apenas. Pessoal, lembrando, essa é uma receita para duas pessoas, mas você vai fazer uma travessa imensa, você vai fazer uma grande quantidade para a família, Então, é simplesmente só você imaginar que cada pessoa come, em média, 250 gramas. Tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos. Então, você multiplica esses 250 gramas pelo número de pessoas que vai estar no almoço de domingo. Então, você pode fazer uma travessa maior, uma travessa menor, tá bom? Essa receita é para duas pessoas. Receitinha básica do Zé do Pico. Creme de leite, batatas cozidas, ovos cozidos, alho, cebola, cimentões. Colocou tudo isso numa panela, tá bom? O creme de leite, você vai deixar por último, esse creme de leite que deu essa nata, essa gratinada, você vai deixar por último, porque você vai acrescentar um pouquinho de queijo coalho. Depois que você colocou o pirarucu pronto já numa travessa, você vai colocar o creme de leite com esse pouquinho de queijo coalho, um pouquinho que eu digo para duas pessoas, em média 150 gramas de queijo coalho. Colocar por cima do bacalhau, ali do nosso bacalhau, que é o pirarucu seco, e leva ao forno apenas 8 minutos, em 180 graus. Vai dar aquela gratinada. Se você tiver aquele maçarico gourmet, serve também, tá? Porque lembrando que o pirarucu vai sair do fogo quente, vai colocar a nata por cima quente. Dá aquela gratinada com aquele maçarico, né? Maçarico que o seu esposo usa lá para fazer salda, não. É um maçarico especial que é vendido nas lojas gourmet, nas lojas para trabalho com equipamentos de cozinha. Fez aquela gratinada, 8 minutos no fogo, já está pronto, já leva a travessa. Só avisar as crianças que estão a quente para não tocar na travessa. E um feliz dia das mães para todos. Excelente, chefe. Acho que vai ser uma ótima pedida só para o senhor reforçar, antes da gente ir, passamos todos, estouramos aqui todos os minutos que a gente deixa de sobreaviso aqui para qualquer necessidade, chefe. Mas tem o telefone para as reservas. O senhor pode passar aqui para o nosso ouvinte, por favor? Rapidamente, Thaís, querida e Alex. 92 DDD 984 10 45 93. Repetindo, WhatsApp 984 10 45 93. Lembrando que domingo nós estamos com praticamente reservas. Não deixe para a última hora que ano passado tivemos aquela questão da pandemia, não abrimos esse ano, já tem muita gente perguntando. Então, se Deus quiser, encerrando a reserva vai ter lista de espera. Beijo no coração, feliz dia das mães para todos.